Então gente, ó, eu já terminei aqui o almoço, ó, de fazer o almoço, já montei a mesa e esse barulhinho é do ventilador, porque aqui tá muito quente. Então gente, ó, fiz o arroz, ó, minhas mãos já cortei, ó, o arroz tá pronto, aí aqui o pule de batata também tá pronto, ó, e o feijão aqui também tá pronto. Agora eu vou fazer com a saca e eu vou, como eu prometi a vocês, vou, vamos testar junto a churrasqueira elétrica, tá? Então, a minha churrasqueira é da Britânia. Deixa eu mostrar aqui, ó, é essa aqui, tá? Aqui é a embalagem dela, ó, é essa churrasqueira da Britânia. Então, eu gostei, gente, do tamanho, eu achei um tamanho bom, eu até pensei que fosse menor, mas vem como ele é grande, ó, é bem grande mesmo. A cobre foi a medida certa aqui do balcão, ainda pegou um pedacinho ali. Então, agora, eu vou tirar isso aqui e vou mostrar pra vocês testando. Então, gente, eu vou, vamos, vou mostrar pra vocês, ó, ela é totalmente desmontada. Então, eu vou desmontada, ó, eu vou desmontar ela aqui, enquanto ela tá fria, porque fica mais fácil, né, gente? Então, ó, como vocês viram, eu já tirei a grelha, vou tirar isso aqui, ó, aí, tirei os papéis, o cabo, E o cabo, o cabo, o cabo, o cabo é até grande, ó, olha como é grande, ó, olha a carne aqui embaixo, vou ligar, vou ligar agora. Aí sim, gente, ela é desmontada, essa parte da bandeja, ela sai. Agora quando você for Ela é bem firme Então você suspende aqui Um pouquinho E você pega a bandeja Isso tem que ser feito Com ela fria Se você já tiver usado Você espera esfriar Tira toda a água que restou Desliga a tomada Tira toda a água E espera esfriar para poder tirar a bandeja Só suspender um pouquinho assim Que ela sai assim Então aqui você pode lavar Aqui lavar também Ela é desligada Você pode lavar toda essa parte aqui E é só não molhar E a resistência nessa parte aqui O restante pode lavar a grega Então Desmontei Para mostrar Como faz Eu vi em alguns vídeos As pessoas reclamando Dizendo que a bandeja não sai Sai sim É só suspender um pouco aqui No meio Ele encaixa para assim Então agora vamos colocar a água Tem dois níveis de água Tem aqui o nível mínimo E o nível máximo É só abastecer a bandeja com a água E quando a água Se você ainda está assando a carne Se não par que a água está coloca Aí você pode Completar abastecer novamente Só tomar cuidado Para não molhar a resistência E então gente Eu coloquei a água E agora eu vou colocar a galabresa Na parte mais baixa Porque tem esse nível Que fica mais perto E tem esse nível aqui Que fica mais alto Quando eu vou levar Nessa parte mais baixa É que eu botei Calabresa Aqui tem esse bote Tiro Aí a gente quase derrubeu o celular Gente Aí aqui tem espetinho Já está descangelado Espetinho E pronto E aqui Eu tenho Carne Que eu salvei ontem E aqui E aqui tem bisteca Temperada Tá Então vamos Para começar Vamos ligar Né E Vamos ligar Aqui Vai vir no máximo Puxar ele no máximo Eu acho que eu tenho que deixar esquentar um pouco Puxar ele no mínimo Eu não vou levar Vou levar Vamos阿 Vou colocar aqui um pouco de azeite e um pouco de pimenta. Pronto gente, já dá para ver que a reeleção já está bem vermelha e está bem quente. Então agora eu vou colocar o suspiro. Vou colocar aqui a cebola. Vou colocar aqui um pouco de pimenta. 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 Vou colocar aqui um pouco de pimenta e um pouco de pimenta. Vamos lá. E a calabresa aqui, ó, já tá boa, já, ó. A calabresa já tá boa. Algum desses peitinhos de frente também já tá bom. E só que esses dois aqui do canto demoram mais de um pouco. Principalmente essa parte aqui. A bispeca também, ó, já tá. Eu acho que já tá bom também. Agora eu vou partir aqui, ó, tá, boa? Pra vocês verem essa aqui lá, aquele frango, né? Pra ver se tá bem assado. Gente, não tá no meu gosto ainda não. Pra mim ainda tá meio truco. A gente chegou aqui na calabresa. A calabresa eu acho que tá boa. Tá, a calabresa tá boa. Agora eu vou subir a pistola. A pistola beca. A cordulinha tá bem assada. E a parte de dentro também. Ó, tá bem assada. É fácil, né? Eu vou tirar aqui a calabresa. E vou colocar... Aqui, a calabresa. Mas o franguinho ainda demora mais. Deixa eu colocar aqui. Aqui, aqui, a frente. É, acho que é que tá bom. Deixa eu colocar aqui. A calabresa aqui, eu acho que tá bom também. Uh, aqui. Eu acredito que vai tá ótimo. Agora sim, ó. Tá ficando do jeito que eu gosto. O frango demora mais. Vamos assistir. Quanto tempo vai demorar essa calma, né? Tchau.